Você sofre de ansiedade Sim E você fala disso abertamente Sim Você se sente vulnerável por falar disso Ou você se sente como um motivador E você se sente falando, tipo assim, da realidade Que as pessoas geralmente não costumam compartilhar Sinceramente, Ariadne Sinceramente, pra mim é tudo sincero Nenhum dos dois Entendi Porque, cara Eu Assim, a gente vai ter mais tempo pra conversar depois Mas eu Geralmente eu gosto dos anti-heróis Quem é um anti-herói? É aquele cara que não é todo certinho Mas também não é o vilão da parada Mas ele não tá na função de agradar ninguém É, por essas e outras eu posso lá Galera, arrumei confusão no estádio, quase tomei um pau Mas tá tudo certo, né? Faz parte Me diverti de certa forma, tava com meu tio lá, tudo bem E seu tio é palmeirense? E meu tio é palmeirense E por isso eu estava lá, eu não fui um maluco Ah, eu vou lá Não, eu achei chocante só você com a camiseta Assim, você tá lá sendo flamenguista Daí eu te juzgo Foi um tanto imprudente Mas eu Cominhão Isso, mas tudo certo Ah, e com ansiedade é a mesma coisa Então eu não me sinto vulnerável Mas também não quero motivar ninguém Falo assim, galera, esse aqui sou eu Eu sou um ser humano comum Assim como você Você não tá falando pra ninguém no estádio usando a camiseta do rival Pô, eu não Não falei pra ninguém pro estádio com a camiseta do rival Não tô falando assim Ah, compartilhe você também as suas fracas Ou então não compartilhe Não, pô, tô Na boa, eu não sou coach Eu não sou motivador Eu não tô nem aí Eu sou copywriter Eu sou copywriter Eu faço meu trabalho Cara, quer aprender copy? Tá aqui o meu trabalho O link tá na bio O link tá na bio O restante, procure um coach ou alguém pra te acompanhar Que eu não vou fazer isso Beleza Entendeu? Grosso modo é essa a parada E atividade física sempre fez parte da sua vida? Não Não Você fez karatê Fiz karatê Chegou a ser alguma coisa na final de Brasília Quando você era criança, não foi? Sim Eu fui Eu ganhei medalha de bronze E eu perdi a semifinal pra um rapaz da minha academia Entendi Aí quase foi jogador de futebol ou não? Não Quase não Passei longe Entendi Mas ia se dedicar a vara? Não Chegou a treinar alguma coisa? Não, treinava Treinava lá em Brasília Ah, entendi Treinou, mas não chegou a se profissionalizar nem coisas do tipo Tá, e hoje você só faz musculação? E boxe E boxe? Eu luto boxe Entendi Falando assim, parece que o esporte sempre fez parte da minha vida Mas não é uma verdade Entendi Porque eram sempre momentos sazonais E foram espaçados Foram Foram espaçados É Ajuda bastante com a sua saúde mental hoje o esporte? Com a ansiedade? É primordial É primordial Não tenho como negociar Entendi É prioridade Total